Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus, tudo na paz. Agradecer a Deus aí por mais um dia. Um dia bem abençoado, bonito aí, olha só que beleza. Deu uma garoazinha aqui ontem, pessoal, não foi muita não, mas deu pra refrescar a terra, né? Isso é uma bênção de Deus. Hoje é sexta-feira santa e a gente aqui tem o costume de reunir a família, não sei vocês aí. Então agora já tá bem cedinho, pessoal, eu tô só e Deus aqui em casa. Manhã, mas eu tô lá pra cidade, manhã sempre na quarta-feira ela vai... Oxi, amei um susto aqui agora. Manhã sempre vai pra lá pra ficar mais minha avó, né? E eu teve que ir, foi dar uma faxina, na quarta-feira ela ficou lá, né? Então eu vim pra cá, voltei na quarta, a gente foi vender as coisas, eu voltei e fiquei, né, pessoal? No final da quarta-feira, ontem que foi quinta, o dia todo também. E agora cedo eu tô indo lá pra rua, então eu vou pegar elas e a gente vai lá pro sítio da minha irmã e meu cunhado lá, né? Vamos reunir a família lá, fazer o almoço, tá bom? Ontem, pessoal, também foi um dia aqui bem agitado, não dia não, a noite, né? Eu vi duas cascavel aqui em casa, pessoal. Tem uns três dias que a gente viu uma aqui, né? E aí quando foi ontem apareceu duas. Eu tô agitando aqui umas coisas pra levar. Ontem eu fiz pão, aquele pão de forma, né? Então eu vou levar uns dois. E também tô assando um shimango, tá quase dando ponta ali, pessoal, tá? Eu já levantei bem cedinho hoje pra amassar o shimango. Aí já lavei umas coisas ali também que tinha, tá bom? Então agora eu tô ajeitando por aí. Tem que dar comida às galinhas ainda. Vou dar uma molhadinha na horta ali, mas é coisa rápida. Só pra dar uma refrescada a mais, né? Que deu uma garozinha ontem. O shimango deu ponto lá. É só o vapor aí. Acho que já tá no jeito, pessoal. Não fiz um muitão, não? Tá bom, tá sequinho já. Deixa eu tirar aqui. Aí, pessoal. Aqui já tem uns pães, ó. Esse aqui eu fiz até umas folhas nele aí, ó. E esse aqui eu tinha feito um detalhe aqui, mas acabou rasgando, tá vendo? Eu fiz muito pertinho. Aí tem quatro pães aqui, pessoal. E aí tá o shimango, ó. Aí eu não fiz muitão, não. Mas eu fiz menorzinho, assim, pra render mais um pouco, né? Um pouco menor do que eu faço. Coloquei queijo parmesão também. Pra ficar mais gostoso ainda. Aí enquanto ele dá uma esfriadinha aqui, pessoal. Eu vou reajetar ali as outras coisas, né? Tem que dar comida às galinhas. Aí eu vou agilizar lá pra mim sair. O mais engraçado é que toda hora que eu passo ali eu tomo um susto com a cobra. Ela tá lá beira naquela parede lá, ó. Aí toda hora. Eu já passei duas vezes. Foi dois sustos que eu tomei. É engraçado, né? É porque ontem também, pessoal. Foi duas que eu vi, né? Aí eu tava falando até a asa de... Tinha uma borboleta batendo asa assim. Ela fica só batendo asa aquelas que fica de noite, né? E aí faz um barulhozinho. Pareceu o chucalho de uma cobra, né? Aí eu abri a janela duas vezes pra olhar se não era uma que tava beira na parede de novo. Aí a gente fica com o pensamento, né? Eu não tenho medo, pessoal. De eu ver ela. Se eu ver ela lá, não tem medo, não. Agora o meu medo é de eu não ver pisar, né? Agora se eu ver ela lá, não tem medo, não. A partir do momento que eu tô vendo ali, né? Agora na hora que a gente vem assim de uma vida, a gente tá um susto. Aí as galinhas de manhã tá aqui beirando, ó. Ainda tem um restinho de comida no chão, lá. Que elas derramam tudo. Mas aí eu vou abastecer o coxa ali daqui a pouco, né? Tem água, pessoal, já. Aí elas saem lá pra fora, pra que lado, né? Aí tem uma área boa pra ela sair. As daqui também eu vou soltar. Já eu vou aproveitar e soltar agora cedo. E aqui, pessoal, eu cortei as moringas, tá vendo? Só os pés mais novos que eu não cortei ainda, né? Mas os que já estavam assim, com o tronco mais grosso, um pouquinho eu já cortei, ó. Pra eles brotarem. A gente corta baixinho, assim, ó. De uns 60 centímetros, mais ou menos, né? 50, 60 centímetros de altura, tá? Algumas pessoas perguntaram do café também, ó. Que a gente plantou, ó. Tá aqui, pessoal. Ele enfraqueceu um bocado, porque parou de chover e a gente tava mal acostumado, né? Com a chuva. Aí não tava molhando, pessoal. Depois a gente começou a molhar as outras coisas. E não tava molhando. Essa fita de goteja aqui não tava aberta pra molhar, ó. Aí, quando eu fui ver, já tava meio sapecadinho. Mas aí eu joguei um esterro de galinha. Tô cuidando um pouquinho aqui, ó. Morreu um que tinha ali na frente. Morreu, né? Esse aqui já tá brotando tudo de novo, ó. Deu enfraquecida neles, né? Aí o daqui morreu, ó. Aí tem mais três por ali ainda, pessoal. Lá pra frente, tá bom? Aí tá brotando. Aí agora a gente tá molhando direito. Já, já eles tão grandinhos aí, né? Deixa eu soltar a galinhada aqui, que elas tão doidas pra sair, com certeza. Vai. Bora. Aí. Pra lá, vai. Epa, pra fora não. Tá cantando chuca essa daí, ó. Olha lá, pessoal. Eu acho engraçado que ela sai assim, ó. E já vai certo lá pra baixo. Elas passam por lá, ó. Olha a carreira lá. Fica na alegria danada, né? Aí eu vou colocar água aqui, pessoal. Tem que lavar os coxos também. Olha o com medo aqui que elas derramam lá do tanto, ó. Eu tinha mexido lá nos comedores, pessoal. Aí ficou bem alto, né? A quantidade de comida que eu tava descendo era muita. Olha que ela saiu. É, pessoal. Eu tava esquecendo aqui. Eu tenho que tirar o quiabo. Viu que era pra eu ter tirado antes de tarde? Acabei esquecendo, ó. Aí tem uma quantidadezinha até boa pra tirar aí, ó. Eu vou ter que tirar aqui. Senão endurece, né? Eu vou ter que tirar aqui. Vou lá pegar a comida pras galinhas. Eu já trago uma faca, né? As coisas pra tirar aí. Olha as mudinhas, pessoal. De maracujá e mamão. Pra vocês verem, ó. Eu tinha feito elas, ó. Desse lado aqui, né? A gente tinha colocado daqui, ó. Mas eu percebi que tava pegando muita sombra, né? Só um pouquinho de sol de manhã e de tarde. Aí eu fui mudei pra esse lado daqui, pessoal. Aqui tem uma abertura do outro lado. Aí pega mais sol, né? Olha como é que tá desenvolvendo bem, né? A terra é bem adubada. De vez em quando eu acho uma lagarta aqui, pessoal. Aí já tá comendo alguma folha, eu vou e mato logo, né? Mas todo dia eu tenho que olhar, pessoal. Aí de manhã, de tardinho, eu dou uma olhada, né? Que aí se tiver alguma lagarta, eu pego e mato logo, né? Pra não danificar muito a planta. Essa daqui vocês veem que tá mordida um pouquinho do lado, né? Ela começou a morder, né? Comer aqui. Aí eu vi logo e tirei. Aí, pessoal, os quiabos, ó. Aí tem uns grandes, uns menores, né? Que não é todo pé que os quiabos crescem igual, não. Tem uns que fica pequeno e já vai querendo endurecer, tá vendo? Aí tem que tirar, ó. Alguns crescem mais e assim vai. Aí eu tirei esses aqui pra deixar. Tô levando uns aqui pra me dar as elmas ali, pessoal. Ela me deu um quantinho ontem, um cheio de verde, pessoal. O nosso aqui tá pequenininho, não vai dar pra colocar nas coisas ainda, não. Eu tô levando umas pimentas aqui com o cateio ali também, ó. Pra fazer o moio, né? Aí vai indo. Deixa eu pegar ali agora, pessoal. Vou levar umas laranjas dessas aqui que eu comprei bastante. Aí eu não vou usar tudo pra fazer bolo. Vou levar umas duas pra acabar lá, né? Vou levar mais aquele pra fora do lado. Aí, pessoal. Aqui também eu tô levando umas folhas de couve. Aí, ó. Vamos fazer lá a salada. Essa aqui é pra uma pessoa, né? Mas aqui é pra nós lá mesmo, pessoal. Tá vendo? Ó, e aqui eu vou levar, pessoal. Três pães, tá vendo? E o chimanga também, ó. Vou levar uma parte aqui. Só deixa um tiquinho aí, pá. Ficar pra tomar café na volta, né? Deixa um pão também, pessoal, tá? Eu vou levar esses três e esse chimanga aqui, ó. E aí, tá? Agora também, hein. Pronto. Agora eu acho que eu tô pronto pra sair. Eu esqueci ainda, pessoal. A cebolinha ali que eu corri lá pra pegar. Já tava saindo, tá? Era pra mim sair umas sete horas. Então, já tá dando quase oito aqui. Mas tá bom, né? A hora que chegar lá, tá bom. O pessoal não tava esperando pra tomar café mesmo, né? Senão, tava um ferrado, hein? Já pensou? Eu quero falar pra vocês também, pessoal. Que meu irmão também tá gravando vídeo, né? Então, já criaram o canal, né? Algumas pessoas já foram lá se inscrever. Eu quero agradecer aí a todos vocês, tá? E pra quem não conhece ainda, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui o link, tá bom? Só vocês clicar que vai direto lá pro canal. Sítio São José. Pra quem quiser pesquisar, também já tá aparecendo. Aí vocês vão lá dar uma olhadinha. Se inscreve lá no canal e vai acompanhando os vídeos aí, tá bom? E vamos lá, né? Vamos pegar uma moça bem caprichada lá que foi em Deus. Aí, pessoal. Já passei lá e peguei, vô. Vô, já veio e foi logo mais cedo, né, vô? Já tem um povo aí já, ó. Deixa Isabela encostar a porta aqui. Encosta a porta aí, Isabela. Parece passar pra lá. Bora, vô. Vou tá achando grácia. Yasmin tá aqui, bora, vô, bora. Oi, Alisa. Você já tá brincando aí, né, Alisa? Bom dia, bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, bom dia. Já deu bom dia filmando, Silvano. Ó, o trem tá animado aqui já, viu? Tá animado. Cadê? Vai colocar o banco pra volta aqui, ó? Não, né? E a galera? Pois é, vai lá pegar. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dez ouro, já. Dois, hein, senhora, rapaz. Tá vendo a hora do café das dez? Tem café, ó, Quá? Tá. Eu tô com fome, viu? Tá com fome e nós que não comprou a merenda, tá dizendo que tá aqui. Esperando eu, trazendo o pão e o... Aí, tá vendo? Aí eu falei lá, acho que o povo não tá me esperando, não. Ele já tem tomado café, já. Ah, não. Já tomou lá duas e a roça de café mesmo. Aí, puro, né, Alisa? Vai ver o braço, ó. Vai passar direto. Vem. Passa não, o carro tá ali. Aí, eu peço. Aí, eu peço. Vai lá que ele tá aí fazendo o café. É, desde que eu cheguei, já chegou lá em baixo. Ali, ali. Ó, até sei lá, mil por hora. Chegar lá em casa no agelo, vem. Vai sair. Ah, pode deixar, não escuta, não. Pode, pode. Bora, pessoal. Pegar o hango. O povo tá tudo ali esperando. Ó, a comida agora deu ponto aqui. Eu nem gravei pra vocês, que o Elen tá gravando lá, pessoal. A Bela tá gravando pra ela aí, né, Bela? Vocês vão ver no canal dela lá. Vou mostrar a comida agora aqui, nós vamos comer. Tá bonito o negócio aqui, viu? Feijão maduro é tudo. Aí, pessoal, pra vocês verem, ó. Feijãozinho maduro. Cortadinho de machiço. Aqui tem frango, né? Todo mundo com peixe, né? E aqui é água. Aqui é peixe. Peixe também, hein? Vamos comer peixe demais, viu? E o arroz, pessoal? Bora, gente. Pegar o hango. Um gravou o outro agora, né, Bela? Boa, deixa eu pegar meu prato ali. Olha o tamanho da bacia de manhã. Boa, pessoal. Bom dia, né? Quando eu não almocei. Eu hoje vou comer na vasilha mais pequena, pessoal, ó. Tô, mãe? Vou comer bem pouquinho. Na concha. Porque eu não tô com fome, não. Eu vou comer na concha, ó. Aí. Hoje eu tô aqui dentro comendo. Eu vou. Eu vou comer agora. As meninas dormiram, as duas, pessoal, ó. E as meninas tavam dormindo, mas eu ali. Cadê meu prato? Deixa eu pegar uma bacia também. E aí, pessoal? Ele tá ajeitando pra ir embora aqui agora. Vou também. Vai no raio mais seco, que nós tá com voa também, pessoal. Aí nós vamos falar pra casa barroça ainda. Tá ajeitando. Calma, vai na moto mais pelo lá. Nós vamos no carro aqui. Lá mesmo pega pelo na rua. Tchau, Gilson. Tchau, tio. Meu Deus. Valeu aí, viu? Tchau, Deus também. Obrigada, amor. Valeu pela peixada. Valeu. Tchau, Bela. Tchau, Elisa. Tchau, Elisa. Tchau, tio. Aqui, ó. Ei. Ô, Elisa. Aqui, ó. Tchau. Só é pros brinquedos. Tchau, Leno. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. É. Pessoal, vocês vão lá. Não esquece de no canal de Leno Magil, sim. Assista lá. Assista lá. Dá um like. Se inscreve. Sim. Compartilha. Gravou vídeo também lá pra vocês verem. Bora. Um bocadinho tá ali dentro. Vai caminhar. Vim. Bora, tio. Você vai também? Agora você vê. Olha aí, Leno. Ela vem subindo. Ela vem subindo. Ih, esse gado aqui. Ela põe uma taca no meu olho. Olha aí, Leno. Você vai ter que ir pra ela. Você vai, Martinho? Vai. Subiu, nunca. Ih, você pode repegar agora. Já veio. Ué, pai. Porra, que Deus. Vai ver. Tchau. Amém. Aí, pessoal. Nós também lá, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, menino. Dá tchau, Yasmin. Tchau.